Oi gente, é gostoso do bom? No vídeo de hoje eu vim dizer pra vocês a minha rotina de maquiagem para o verão Porque assim, cada estação que passa a gente tem um cuidado diferente com a nossa pele Um produto diferente, específico e tudo mais Eu vim mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, né, dessa época de calor e de tipo... Que, né? E esse vídeo faz parte do projeto por um verão mais bonita Que eu estou fazendo junto com a Sims e com a Debs As duas fizeram o mesmo tipo de vídeo, mostrando qual é a rotina de cada uma E esse projeto vai durar 3 semanas, então cada semana vai sair um vídeo diferente Sobre... a próxima semana vai ser sobre cabelo, depois é sobre moda E no final vai ter uma grande surpresa pra vocês Então, não se esqueçam de deixar um super like aqui Porque quanto mais like, maior a surpresa É sério Então, gente, já aproveita e já dá uma clicadinha no botãozinho de likezinho Porque, né, a gente agradece Então é isso, gente, chega de bababá Vamos logo saber que rotina é essa que eu faço Bom, então a gente vai começar, né Porque essa carinha de sono cheia de peraiba não dá pra continuar A primeira e talvez mais importante coisa que eu faço é passar protetor solar Esse tem um toquinho seco pra não ficar aquela coisa oleosa E, gente, é muito importante, não preciso nem falar porquê Você tem que se proteger do sol Agora, pra cobrir todas as minhas imperfeições Eu vou usar o BB Cream para olhos da L'Oéal E eu uso ele no rosto inteiro Eu coloco na área dos olhos Pego a minha Beauty Blender e só dou uma espalhada pro rosto inteiro Porque eu não gosto de uma pele tão pesada Principalmente no verão Então isso aí pra mim já dá pro gasto Hora das sobrancelhas Depois que eu comecei a corrigir as minhas sobrancelhas Eu não consigo mais viver sem isso Então eu pego uma corzinha marrom mais avermelhada pra combinar com o meu cabelo E vou preenchendo todas as falhinhas e errinhos que tem nessa linha queridíssima Para dar profundidade a olhar Eu vou usar a minha Naked 2 e um marronzinho opaco Pra esfumar o côncavo Pra minha própria mamóvel Eu vou pegar uma cor clara e opaca Pra dar um tchanzinho a mais Ah, e depois que a gente passar essa sombra clarinha A gente dá mais uma esfumadinha pra deixar tudo perfeito Pra dar uma acordada a mais Eu vou colocar um pontinho de luz no cantinho interno dos olhos Com uma sombra bem brilhante e bem pá Quando eu quero um pouquinho de cor na minha maquiagem Eu coloco ou uma sombra ou um lápis colorido Abaixo da linha d'água dos olhos E pra abrir um olhar Um lápis bege na linha d'água Agora minha gente Chegou a hora dos cílios do poder Eu usei duas máscaras diferentes Uma que é a longa e uma que dá volume Pros cílios ficarem bem pá Bem tchan mesmo Agora vamos para o pó compacto Que vai ajudar a selar toda essa maquiagem E ficar tudo bem sequinho Bem do jeito que eu gosto Ou um bronzer pra dar aquela afinada no rosto tchanho Uma corzinha de saúde com blush Eu estou adorando esse mosaico da Vult E com o pincel limpo eu dou uma esfumada geral Para o batom eu vou de Dylos Mais uma vez eu adoro os batons da Dylos Eu vou usar esse que é mais cremosinho Forma de lápis Mas eu também adoro os mates da marca Então é isso gente Eu espero muito que você tenha gostado desse projeto Desse vídeo, de tudo E comentem aqui embaixo qual produto é essencial pra vocês agora no verão né Porque é muito bom saber Porque vai que tem alguma coisa que eu não conheço Aí eu conheço e todo mundo fica feliz Se você não é inscrito no meu canal Se você veio lá do canal da Debs Lá do canal da Sintes Para ver esse vídeo Seja muito bem vindo ao Floquetando Eu sou a Gabs E se você não é inscrito ainda Se inscreve aqui no canal Me segue nas redes sociais Que vão estar todas aqui embaixo Acho que eu sempre posto as novidades O que eu estou fazendo Né, sempre bom Os versículos de hoje são pras minhas queridíssimas Sintes e Debs né Não podia ser para outra pessoa E os vídeos dela vão estar linkados aqui pra vocês verem E também na caixa da descrição do vídeo Se você tá vendo pelo celular E é muito legal ver qual é a rotina de cada uma Às vezes uma se adequa melhor ao seu tipo de vida Ao seu tipo de pele, whatever Então é isso né Acho que eu já falei demais E não se esqueçam do like hein O like é muito, 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 muito importante Então um super, super, super Beijo pra vocês E até o próximo vídeo